Aí, para quem acha que eu estou de brincadeira, está aí, olha. Para quem acha que a vida é uma brincadeira, não tenha dúvida que a guerra vai sair, não tenho dúvida. Já não está marcado, mas vai sair. Ou então a hiena vai ter que mudar de planeta, olha aqui. Olha aqui. O dia errou, se põe, pô, espalha no chão. Soco na cara. Peideiro da vida, olha aí. Olha aí. Olha aí. Estou nem espremendo direito. Ande com o leão, olha aí o leão. Firme e forte. Nunca, a hiena, hiena nunca será. Vocês jamais serão. Valeu!